Música É, eu vou comer meus dedos, estou nervosa Nossa, é que style É super leg Cadê a Laura? Estou aqui, estou aqui Tomei banho Ela está dentro do casulo Meu charutinho, meu Deus E eu tomei banho Está parecendo uma mini sereia Pronto, agora vai virar uma borboleta E agora? Pronto, já tomei meu banho Agora eu vou me esconder Boa noite Música 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 Tá segurando a mamadeira sozinha? Música Quase, né pai? Sou muito pequena ainda Tem que esperar um pouquinho Tá com muita pressa Música Música Vamos ver se você sabe colocar a chupeta sozinha Deixa eu ver Deixa eu ver se é verdade Deixa eu ver Ai pai, tá quase Tá quase Ai, tá aqui, pera Ai, que raiva Quase, olha agora Peguei Ai, aqui Ai, ai, ai Peguei no plástico, pai Deixa eu treinar só mais um dia, tá pai Vai dormir? Eita, nóis Eita O meu velho é mamando Laura, o que você tá fazendo? Laura A Laura acabou de puxar a cortina da porta Ligado, tá? Nossa senhora, ela tá em pé Melhora, Laurinha Nossa, ela se assistiu E a Laura tá com a pepa pig Nossa, é muito saboroso o país de boliche Vai Laura, agora é a sua vez Joga, joga a bola Joga a bola Eita Derrubei todas, pai, de primeira Nossa, é luta de katana Eita Agora vai Eu tenho a força Ele fala Tá A Laura também grita? A Laura grita, ela grita Mãe Mãe Pão tia Ai, que felicitante Acordei feliz hoje, pai Que isso? Pão Nossa, que princesa mais linda Tem uma princesa na sala, meu Deus do céu Eita, vou quebrar a sala inteira, pai Pra comemorar a minha primeira noticita Nossa senhora Olha que legal Nossa, nem olha Muito legal, Laura, aqui, ó Laura, olha que legal Dá só pra tacar no chão, pai Legal? E... Segura aí, seus presentes É, é pra você A Laura tá gostando Poupinha style, pai Tão atirando Hora do lanche Não Ih, a Laura dormiu Ih, a Laura dormiu Só dorme Ih, dormiu e acordou? Acordou Acordou e dormiu? Eu fiz uma cabaninha pra Laura, ela tá dormindo E a Laurinha continua dormindo Marcos A Laura dormiu Ih, a Laura dormiu Ah, tá fingindo, né, safadinha? Quer? Não quer Ela passou bolo no seu cabelo, eu acho, amor É, eu escutei, eu escutei, eu escutei Ai, dois, três, dois, um, hein Olha pra papai Ai, esqueci Que bochecha gorda que ela tem Vamos comer? Olha lá, ela fala não, Mike Mais um pedacinho? Não, não Agora? Não, não Não? Não? Não Quero dançar na quina, pai Quero dançar na quina da casa É a primeira vez que a Laurinha tá andando sozinha no shopping Oi 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 E Laurinha tá te vendo sapatos Ai, que grito Ai Cadê o chulé? Cadê o chulé? Cadê o chulé? Cadê o chulé? Mostra o chulé pra mãe Meu Deus do céu, que chulé, meu Deus Ai, que difícil Bom dia Bom dia Pai Papai, muito bem Já começa falando papai, muito bem Mamá Opa Ai, que legal 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 Ela virou uma unicórnia Olá Oi Oi Mamá Mamá Babá É papão Mamá Babá 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 Você gosta de maçã verde? Toma Ó, Laura Toma Pega a vermelhinha Muito bem, Laura Olá, tchau Tchau Alguém pode vir me achutar? Não tá sento que eu firei uma pobrecinha? Tem alguém em casa? Piscina de polinhas style Polinha feia de style, gostosinha Vi minha sento pé style, pai Ela tem 100 pezinhos 100 pezinhos 100 pezinhos Bom dia Me tira até aqui, pai Rapidamente, por favor Tá muito friozinho Feliz Natal, Laura Feliz Natal, Laura Eita, vai comer Deixa eu pegar essa comerazinha que tá aí, por favor Bom dia, papai Acho que eu acordei ursinha Nossa, que raiva Vou rasgar minha chupeta, pai Tá seria esse style, pai? Stylezinho Vou pegar a sua câmera, fio? A mão Anda, vomita que valia o pé Anda Papai, eu vou comer essa bola Se você não tirar ela da minha frente Não posso comer frango Não posso comer frango Eu como zebrinha Come, Laura, o biscoito Acho que ela nem viu o biscoito na mão dela Ae Faz fufo Não é para comer, Laura É para brincar Ai, pai, não sabia com franquia Eu não tenho nada pra fazer. Vamos passear, mãe. Ela pega a mão da casa, ela vai passear. É, fica passeando. O que você tá fazendo com a batata? Não tá feito, pai. Vou comer tudinho. E você? Você gosta de passar roupa? Minha mãe passa pra mim, pra de vez em quando. Mas é tão rápido, porque minha peça é pequenininha. Então ela faz pim, pam, pum. Já tá passada. Mamãe tá bonita, né? Parece comigo, pai. Muito legazinha, pai. Ai, Laura. Ai, Laura. Muita roupa, Laura. Estuplingue. Nossa senhora. Fui pra baixo, pai. Tá vendo fora do bem, seu pai. Obrigado por salvar nós. Nossa senhora. Uma princesa. Isso. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Bebê Laura Style. Um beijinho, um abacinho. Fui vinho. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma